Pongo Entra com agora Agora com Agora Pongo É com a banana que funciona então Tadinho Agora dá um pedaço de banana pra ele Bom dia gente Hoje o vlog Começa Assim, nesse ritmo A gente, eu saí da cama Liguei pro médico, pedi pra uma Receita, uma consulta Hoje ainda, ela falou daqui 40 minutos, dá? Nem lavei o rosto A cara de sono Eu literalmente Gritei pra ele do escritório Mor, levanta já Que a gente tem que ir no médico 9 e 19 Será que a gente consegue? Que horas você tá marcando? 15 pras 10 Entrando em Belp 9 e 48 Já estou atrasada, mas 10 Mas não é um atraso tão grande assim Eu só vou ter bem pouco tempo com o médico Eu já liguei lá avisando Olha que bonito, a gente ama esse lugar Ainda tá no nosso coração Eu tô com muita dor Eu tô com muita dor 52 Vai virar 53 52 Sem vergonha, ele ganhou Menos atrasada Menos mal Tchau Tchau Tem ajuda? Acho que não Coitado na minha manca Anda até torta, tem tanta dor Olha o que que eu tenho aqui Não é mesmo? Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome? É Não rolou O carro tá lá embaixo Quer esperar que eu trago ele? Não, acho que apoiando em você dá Isso vai ficar ruim Então Aqui funciona assim A gente tem um plano de saúde Todo mundo tem, é obrigatório Você pagar um plano de saúde E daí O nosso modelo do plano de saúde É que a gente tem um médico de família E a gente tem que ir nesse médico Antes de ir em qualquer outro médico A não ser ginecologista Então A gente vem nele só pra ganhar remedinho mesmo E recomendação pra um outro médico Porque ele é um médico geral, né? Então ele me deu uma Uma Folhinha aqui pra fazer fisioterapia Nove sessões Me deu um monte de remédio pra dor Que eu não vou tomar E Falou pra voltar daqui um mês de novo Pra ganhar mais dinheirinho Só pra fazer tipo Falar E aí, tá tudo bem? Aí eu Dia 30 de dezembro Pra eu vir às oito e meia da manhã Ah, coitado Eu vou ligar cancelando provavelmente, né? Porque... A não ser que eu esteja... Que eu tenha motivo pra ver Mas se eu não tiver motivo Eu não vou ver só pra dar dinheiro pra ele Mas graças a Deus Ele pode me ver agora Pongo Olha a tua mãe manca pongo Olha a dificuldade de entrar no carro É... Fica dando tchauzinho pra câmera, vai? É... É... Eu não posso rir que dói mais Você tá filmando a desgraça alheia? Uhum Sacanagem Tinha muito ajudado Eu não consigo mudar de posição Nossa, meio que dói, né? Eu não falei bonito, eu falei prático Eu quero bonito e prático A gente veio numa loja aqui perto procurar Capinha pra câmera Uhum Já que a gente tava aqui perto, né? Quem? Como? Hã? Hã? Já que a gente tá manco Por que não sair andar mais uma hora? Andar faz bem pra mim Eu preciso andar Não posso ficar só parada Caiu um negócio no chão Não consigo abaixar pra ficar Amor Me dá um desce de Natal Por favor Por favor Pode ser esse também Pode ser desse também Pode ser desse também Que tal? Isso é um celular, gente Ainda existe celular assim Olha só Que pequenininho Nossa, esse daqui seria prático pra caramba, né? Leve A bateria deve durar dois anos Uhum Nós chegamos em casa agora Nós chegamos em casa agora Agora a gente tem que almoçar E editar Então hoje é a primeira vez que o Dani vai ter uma aulinha de edição Mas eu não consigo sentar nem em poltrona nem em cadeira direito Então olha o que ele fez pra mim aqui Eu vou deitar aqui na cama Ele trouxe os nossos travesseiros do quarto Vai colocar uma bolsa de água quente ali pra mim E ele vai sentar aqui no computador E daí eu vou da cama Vou tentar ensinar ele como editar Você tá mais feliz agora que tá em casa, meu amor? Tá? Tá feliz, né? Você gosta de vir pra casa? Você gosta? É o teu lugar preferido no mundo No mundo, se pudesse, ele ficava só em casa o dia inteiro Aquele negócio de não deixar os pongos subir no sofá Não deu E a culpa é minha Porque eu sou muito, muito mole Eu não sou muito mole, mas eu gosto de ter ele quentinho Me esquentando e deitando comigo É tão gostoso Aí eu deixei Agora eu já deixei Eu falei pro Dani agora, calma aí, vem cá Não sai daqui ainda Porque eu tenho que te dar uma... uma... Tenho que recolher Reconhecer, mostrar meu reconhecimento por ele ser o melhor marido do planeta Olha isso Olha isso, gente Sério E eu tô com um pouco de água quente nas costas que ele também preparou pra mim Então, meu amor Que fique bem claro aqui pra todo mundo saber Eu te amo demais Eu te amo demais E aí Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Papi tá te tratando mal, né? Nossa que bocão você tem, olha o tamanho da pata desse menino, ai que lindo o pongo, como vai ser fofo, né que o machucado tá quase bom já, porque a tia Danuza deu uma dica ótima de colocar mel e fachar. Olha, o Dani hoje aprendeu, agora é horas depois né, lógico. Quantas horas você acha que você editou hoje? Duas horas e pouco? Não, bem mais. É que quando a gente tá editando a gente não vê o tempo passar. É umas três horas e pouco. É umas três e meia eu acho, três horas e meia pra editar um vídeo de oito minutos. Então hoje ele aprendeu um pouquinho mais na pele do quanto o trabalho dá, ai não tá pronto ainda, né? Detalhe. É, a gente já sabia que dava trabalho, só não tinha ficha. É, eu sei. O que que você tá grato hoje? Eu tô grato por ter aprendido finalmente, a gente tá falando isso faz bastante tempo. É, é algo que eu acho que eu vou gostar e é algo que também ajuda a tirar o peso de outras pessoas costas. Por isso que a gente finalmente fez isso. Eu sou grata, mas eu sou grata, ai difícil, hoje eu tenho duas coisas que eu sou grata. Eu sou grata um pelo médico ter me atendido, é, ele me atendeu bem rápido e a segunda coisa eu também tô grata por você se interessar também e querer participar e por você gostar também, né? Não adianta também ser um negócio que você não tem, não curte fazer. E a gente tá cada vez mais, eu não sei se isso tá claro nos nossos vídeos, mas pra quem nos segue desde o começo lá dos primórdios do canal, é, talvez tenha percebido que o Dani tá cada vez mais envolvido também no canal. Antes era só meu canal, né? Praticamente agora é nosso canal. Ele ajuda a filmar, ele ajuda, assim, a falar, a pensar no que mostrar e tudo mais. E ajuda, agora tá começando a ajudar a editar também, que é muito legal. É legal fazer isso juntos, eu sou grata, porque a gente tem isso pra fazer juntos, que os dois curtem fazer. É isso, gente! Obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, participem, dê um joinha, sei lá, quanto mais vocês participarem, mais a gente sabe que vocês estão gostando e mais a gente quer fazer mais também e produzir mais. Porque a gente realmente nunca fez isso antes, todos os dias dá um trabalhão. A gente... É legal saber se vocês estão curtindo também, sabe? Se vocês têm ideias do que vocês gostariam de ver, o que a gente pode mostrar, né? Vocês também podem escrever aqui nos comentários, tá bom? Obrigadão, gente, vocês são muito especiais, um beijo e até amanhã! Até... até o próximo!